O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, é também compositor, empresário e um grande fazendeiro. Ele possui três propriedades rurais, a Fazenda Paraíso, localizada entre Morrinhos e Goiatuba, Goiás, um sítio em São José do Rio Preto, São Paulo, e sua maior e mais famosa propriedade rural, que está localizada no estado do Tocantins, conhecida também como Fazenda Paraíso. Zé Neto é um grande pecuarista, onde cria gado de leite, nelore de elite e, principalmente, gado de corte. Ele enaltece a grandeza do agronegócio brasileiro, além de revelar que trabalha muito na fazenda. A simplicidade do cantor pode ser vista na lida diária dele. Quando está de folga dos shows, o cantor sempre mostra nas redes sociais seu trabalho com o gado, onde não cansa de dizer que se precisar voltar a trabalhar na fazenda, o fará com muito orgulho e prazer. Com muitas cabeças de gado nas suas fazendas, o cantor Zé Neto, claro, que precisava de uma frota de caminhões boiadeiros. Zé Neto possui quatro carretas e um caminhão. O primeiro adquirido por ele foi um Mercedes Atron 1719 branco. Depois veio dois caminhões, o Volvo FH460 de cor preta e um Volkswagen Constellation 320 branco. Em 2022, o cantor Zé Neto adquiriu mais dois Volvo FH460 e ampliou a frota, dessa vez trucados. Ele fez questão de comprar pessoalmente os dois caminhões, um de cor vermelha, ano 2021, com 64 mil quilômetros rodados, mas em excelente estado de conservação, e pouco depois comprou um outro caminhão de cor amarela. Os veículos Volvo FH460 trucados, adquiridos pelo sertanejo, é avaliado em 680 mil reais. Entretanto, o negócio do trucado vermelho teria sido sacramentado com mais de 100 mil reais de descontos, saindo por 574 mil e 594 reais. Logo em seguida, o sertanejo também adquiriu duas carretas boiadeiras para seus dois novos caminhões. Tem muito cantor famoso, muita gente no Brasil inteiro, que sonha em ter uma Ferrari, sonha em ter uma Lamborghini, sonha em ter um caminhão. O sonho da minha vida era um dia montar em um trem desse aqui, declarou o cantor emocionado. Zé Neto comprou os caminhões para seus negócios relacionados à criação de gado, criação essa que não é pouca. Em todos os seus automóveis, possui adesivação decorativa, em preto. Nas redes sociais, o cantor já mostrou aos seguidores que é fã de caminhões, surgindo diversas vezes dirigindo os seus gigantes automóveis. Além de possuir carteira categoria E, Zé Neto já trabalhou como motorista de caminhão antes da carreira de cantor decolar. Existe até uma página no Instagram por nome Chama na Rodagem, administrada pelo próprio Zé Neto, dedicada exclusivamente para mostrar os caminhões do cantor e para expor seu principal hobby, onde mostra, inclusive, um momento em que os seus dois novos caminhões estão na frente de um navio embarcando gado para serem transportados vivos a outros países. Zé Neto posta na página do Instagram os incrementos que incorporam em seus caminhões, como buzinas, aerofólios e rodas de alumínio. Em algumas fotos, o caminhão aparece na garagem de sua casa, uma mansão em um condomínio de luxo em São José do Rio Preto, São Paulo, como se fosse um carro familiar. Claro que, antes de Zé Neto, os sertanejos mais ricos possuíam caminhões, mas nunca se via tamanho entusiasmo. Zé Neto disse, sempre fui apaixonado pela estrada e por caminhão. O primeiro caminhão que dirigi foi uma Mercedes 1113 gaiola para transporte de gado, e desde então a paixão por esse universo só aumentou. Depois de alguns anos, realizei o sonho de comprar meu primeiro caminhão, um Mercedes Atron 1719. Comente o que você achou desses caminhões do sertanejo Zé Neto. E se quiser saber quem são os cantores sertanejos famosos que ganham muito dinheiro com Nelore de elite em leilões, assim como o cantor Zé Neto, não perca tempo e assista esse vídeo que está na tela. Te vejo lá em alguns segundos. Mas antes, deixa uma curtida nesse vídeo. Eu agradeço. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, e te vejo daqui a pouco.